Nesse vídeo eu vou te mostrar como você baixa fontes gratuitas para instalar lá no Pixel Lab. Você vai abrir aqui o site da fonte.com, vou deixar na descrição do vídeo o endereço, e vai ter milhares de fontes para você escolher. Aqui em cima nessa parte vermelha tem um menu, o tipo de fonte, o tipo de letra que você vai escolher. A minha que está selecionada é aqui na opção escrita, caligrafia. Aí você vai escolher uma para baixar, e vai clicar aqui nesse nome baixar. Vai fazer o download aí no seu celular. Eu abri aqui a pasta arquivos do meu telefone, e vi na opção downloads. Essa é a fonte que eu baixei agora, ela tem esse desenho do zíper. Eu vou clicar nela, e já vai aparecer para mim aqui essa fonte. Se eu clicar aqui, aparece que não é possível abrir itens arquivados, porque aqui é um arquivo. Em algumas fontes pode acontecer de ter vários documentos aqui dentro. Então você vai prestar atenção que é esse tipo de documento que está a fonte. Qualquer outro documento diferente não é a fonte. A fonte é este documento aqui. Então eu vou clicar e segurar nesse arquivo. Vou vir nos três pontos, e vou clicar em extrair para. Vai perguntar em qual pasta eu quero extrair esse documento. Eu vou vir aqui nos três tracinhos aqui, e vou escolher uma pasta para baixar essa fonte. Vou escolher essa pasta aqui backup, só como exemplo aqui. E vou extrair. Pronto, extraiu o arquivo lá na pasta backup. Lembrando que vai ter fontes, que quando você baixar o arquivo, ele não vai abrir automaticamente, como fez esse. Se eu clicar aqui, e ele já abri, não vai acontecer isso. Você vai ter que compactar esse arquivo. Como é que você faz isso? Você vai clicar nele, segurar, vir nesses três pontinhos, e você vem nessa opção aqui, compactar. Ele vai gerar um novo arquivo, e nesse novo arquivo você faz esse passo a passo que eu fiz agora. Agora aqui, com o Pixel Lab aberto, aqui já está selecionado o texto, que é do início mesmo do aplicativo. E eu vou vir nas opções de texto aqui embaixo, nessa letra A, que são as opções de texto. Vou andar aqui com o menu, e eu vou vir em fonte. Vou vir em minhas fontes aqui no meio. Aqui já tem fontes que eu baixei. Como é que eu vou adicionar aquela fonte que eu baixei agora com você? Eu vou vir nesse desenho de arquivo aqui do cantinho, e vai aparecer as pastas do meu celular. O que acontece? Esse aplicativo Pixel Lab, ele adiciona a pasta inteira aqui nas fontes. Ele não adiciona só a fonte. Ele adiciona a pasta inteira. Por isso que é interessante você deixar uma pasta unicamente só para adicionar suas fontes. Vou procurar aqui a pasta que eu baixei aquela fonte. Aqui, para a pasta backup. Aí eu vou clicar aqui embaixo em adicionar pasta. Aí você vai ver aqui a fonte. E aqui nessa parte escura é o nome da pasta que está essa fonte. Geralmente, para me usar esse aplicativo, eu apenas utilizo uma pasta para baixar as fontes. Que é essa aqui, que já tem o nome fontes. Aí quando eu extraio a fonte, já nessa minha pasta fontes, já vem automaticamente para cá, para o Pixel Lab. Eu não preciso fazer mais nada. Se eu vier aqui em outra fonte, eu vou extrair ela para a mesma pasta que eu extraí agora. Você vai perceber que vai apenas adicionar lá. Aqui, já adicionou automaticamente a fonte aqui dentro dessa pasta backup. Não preciso mais adicionar novamente e vir aqui na função de adicionar. Porque a pasta já está adicionada dentro do Pixel Lab. Por isso que eu acho importante deixar uma pasta unicamente para baixar as fontes. E aí